E ae, e ae Detona Funk, tamo junto Murilo Azevedo, que tamo em porta jacaré, muleque A camisa da Lacoste é o uniforme da nossa banca pesada Se hoje tem baile, olha como nós atracar É, Nike no pé, pisante que é confortável New Era tá favorável, combina com jacaré É, a camisa da Lacoste é o uniforme da nossa banca pesada Se hoje tem baile, olha como nós atracar É, Nike no pé, pisante que é confortável New Era tá favorável, combina com jacaré Disposição na caminhada, no funk em qualquer parada Já que nós quer viver bem, a correria é redobrada Seja na rua, seja na balada, humildade é limitada Trato sempre as pessoas do jeito que elas me tratam E falando em balada, nós lança várias garrafas Elas quer colar com nós, tá sempre bem acompanhada Morena do salto agulha, loirado vestido curto Só de olhar pra cara dela, eu sei que gosta do furdúncio E os bico tá cochichando, se perguntando qual que é Mas qual que é a fita desses caratas, geral de jacaré A camisa da Lacoste é o uniforme da nossa banca pesada Se hoje tem baile, olha como nós atracar É, Nike no pé, pisante que é confortável New Era tá favorável, combina com jacaré Pois é, a camisa da Lacoste é o uniforme da nossa banca pesada E hoje tem baile, olha como nós atracar É, Nike no pé, pisante que é confortável New Era tá favorável, combina com jacaré E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal